Neste momento de pandemia, o serviço oferecido pelo jornalismo se torna ainda mais evidente. E com a crise do novo coronavírus, houve também o crescimento da desinformação. Pensando nisso, um projeto de extensão criado pelo Departamento de Ciências da Comunicação lá do campus de Frederico Westphalen produz reportagens e boletins de áudio com informações sobre a Covid-19 e que são divulgadas em algumas emissoras de rádio no interior do estado e também nas redes sociais. Esse projeto da Agência da Hora completa um mês em julho e é mais uma ferramenta da UFSM no combate às fake news. E olha que está dando muito certo. Então, vamos conferir? A Agência da Hora é um projeto de extensão que existe há bastante tempo no curso de jornalismo do campus Frederico e, a partir, então, do início da pandemia, com as medidas de isolamento social, surgiu o interesse de que a agência pudesse colaborar nesse enfrentamento à pandemia da Covid-19, se somando às demais ações desenvolvidas pela universidade. Então, basicamente, são quatro equipes que atuam em quatro eixos diferentes. Uma equipe que cuida da elaboração das newsletters e também do envio delas por e-mail e também por WhatsApp. Uma equipe que fica responsável pela elaboração dos boletins em áudio, que ficam disponíveis, que a gente envia pelo WhatsApp, que ficam disponíveis no Spotify e que também são reproduzidos por várias rádios aqui da região. Tem uma equipe que cuida das redes sociais e também tem uma equipe que fica responsável pelo site do projeto. Então, cada uma dessas equipes atua nesses eixos, mas as equipes todas se conversam entre si. As checagens começaram oficialmente a partir do dia 1º de junho deste ano e nós vamos, pelo menos por três meses, desenvolver esse projeto que está ancorado em três pilares. No jornalismo colaborativo, porque a gente pede que a comunidade participe enviando informações para que a gente faça, então, a checagem, a verificação, se é fato, se é boato. Também a curadoria de informações, porque nós buscamos aquelas informações que já foram checadas por outras agências, já reconhecidas no país, como Aos Fatos, Lupa, a própria revista Arco da UFSM, também tem projeto nesse sentido e a gente também procura dar visibilidade a esse projeto. E, além disso, a checagem de informações, que a gente faz também checagens próprias, né, de ideias que surgem da equipe e também estamos buscando a colaboração das pessoas, da comunidade de Frederico e região, para que nos enviem aquelas informações duvidosas que a gente possa checar. O projeto tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e conta com diversos colaboradores, entre professores, alunos e técnicos administrativos. Para ter acesso ao conteúdo, você pode acessar o site ufsmfw.weeksite.com barra Agência da Hora ou buscar por Agência da Hora no Facebook, Instagram e Twitter. Os conteúdos de áudio também estão disponíveis no aplicativo Spotify com o título Checagem da Hora.